Olá, tudo bem? Espero que esteja excelente. Essa casa que eu vou te apresentar hoje, ela tem 425 metros quadrados de área construída, 225 metros quadrados de lote. Ela fica no Portal do Sol Green, em Goiânia. É uma casa térrea, com quatro suítes. Essas vezes eu estava comentando com um cliente amigo meu, que o Portal do Sol já foi considerado um condomínio distante, né? Só que a cidade avançou tanto, e foram tantos outros condomínios lançados depois do Portal do Sol, que hoje ele realmente está muito perto. E a verdade é que as pessoas têm percebido isso, porque a demanda para esse condomínio aumentou demais, tanto para terrenos como para casas prontas. Hoje eu trouxe a família toda para conhecer o imóvel comigo. Os meninos estão ali na piscina, a Vanessa deve estar para os quartos. Eu não sei se você tem me acompanhado no TikTok, mas o trabalho está bem divertido. Estou fazendo um conteúdo bem bacana. Segue lá, Ricardo Martins, BRK, no TikTok. Vou deixar até o link aqui embaixo. A gente encontra em algum lugar. E aí, o que você acha desse imóvel? Se você gostou, quer saber mais informações ou quer agendar uma visita, é só entrar em contato com o nosso time de corretores. O telefone está na descrição do vídeo.